Tenho meu cavalo preto, por nome de ventania Um laço de doze braças, no couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia Sou um caboclo forgado, eu não tenho família No rumo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido, por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha, eu troquei no boi carreiro Tenho dois pelecos grandes, que é por alã de carneiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo, vou posar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus viveu esse destino, tem muita felicidade Onde eu passo, tô meu preto, deixo um rastro de saudade Quem gostou, bate-papo! Você falou do cavalo picado...